Corre, 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 meu Deus, corre Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sozou as outras mulheres Bendito é o fruto do vosso vento, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós que é na tua hora e na hora em nossa morte, amém Gente, eu estou sentindo aqui nas minhas orações que o lubizongo está vindo Mas eu rezei a Ave Maria com a Santa Maria e o Glória Pai Em oferecimento a Nossa Senhora que desterre todos os maus que venham Principalmente o lubizongo Olha gente, vocês não acreditam não, mas o lubizongo existe Cada um de nós vamos pedir a Nossa Senhora para que o lubizongo não venha a presença de nós Porque de existir, existe Os mais velhos viam, eu não cheguei a ver não Mas ainda senti aquele remorso, ainda hoje às vezes quando eu estou assim Vem aquele remorso e é o lubizongo Ele existe gente, sem mentira nenhuma É toda verdade O que foi vó? Gente, eu disse a vocês e eu pedi por tudo no mundo Não mexam com Ele, que Ele existe É por isso que eu tenho muito medo dEle O que é bom, não Mas o lubizongo existe Eu peço a vocês, tome cuidado Se pegue com Nosso Senhor Jesus Cristo No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Então quer dizer que foi naquele dia que a gente tentou filmar Ele Que Ele voltou para pegar a gente de novo? Foi naquele dia, naquela mesma hora que eu disse a vocês Vocês não acreditam não, porque vocês não querem Mas eu digo a vocês, com toda a verdade, sem ser mentira Gente, o vó falou na outra vez, teve a parte 1 do lubizongo Teve a parte 2 e a gente não acreditou No primeiro ele quase pegou vó A gente não sabe até hoje se era o lubizongo Se era alguma pessoa No segundo ele tentou vir aqui em casa Também a gente não tem gente, a certeza Se é o lubizongo, se é alguma pessoa Mas começou a bater na porta e quebrar tudo E a gente vai pela terceira tentativa Tentar encontrar o lubizongo É quase lua cheia E o vó disse que ele já começa a rodar Para tentar virar o lubizongo E diz vó que naquele dia a gente mexeu com ele E ele disse que não vai sossegar enquanto não pegar um de nós Não sei se é para transformar ele no lubizongo também Mas a gente, como sempre, teimoso do jeito que é Vai tentar filmar ele de novo Toda vida dos passareiros começam a cantar Nessa vez vai só eu Não sei se a vó vai querer ir Porque a vó está se sentindo bem Ela não sabe o que é Mas vai eu, o rei do grude E a catita do chão Porque Vitor dormiu O Lorraine e Vitor tem muito medo Eles estão dormindo Eu não quero que ele passe esse medo Mas a gente vai tentar filmar ele para vocês Gente, Edna está aqui também Só vai eu e Edna Porque a gente já está dormindo E o rei do grude Vou chamar a Cauê agora E a gente vai tentar encontrar Eu vou tentar chamar a vó para ir também Mas eu acho que ela não vai querer ir não Vou tentar chamar a vó agora Para ver se ela vai querer ir Vó Vó vai querer ir Vó também buscar ele Vou não, vou não, vou não Eu não estou me sentindo bem não Mas vó está se sentindo em presença ruim Vão as coisas ruins Então quer dizer que ele ficou mais forte Ah, ele poderou Ficou mais forte Mas vamos pegar ele Então cuidado Não deixa as portas abertas de jeito nenhum A porta está aberta Tranca a porta Vó pegou o crucifixo Peguei e fez tudo Cuidado pelo amor de Deus Que ele está forte Ele está forte mesmo Então a gente vai agora Cuidado Não deixa a porta aberta Vamos tentar encontrar Vitor, está recitando alguma coisa Vitor Ai, gente Eu estou com medo Vitor, você está com muito medo Vitor Gente, eu vou sozinho com o rei do grudo Porque vó disse que não vai Vitor está com muito doente Está com medo E Vitor também está com medo Não vai, né Vitor Não Vitor vai ficar em casa Vitor, você está escutando Está escutando alguma coisa Falando? Oi Gente, eu estou com medo Vitor vem em casa Que para ele pegar Vitor Você está com medo dele te pegar? Mas ele não vai pegar não Que vó disse que Mas vó disse que ele ia voltar E a gente vai tentar Filmar ele de novo Vitor Aí como a gente sabe Que tu tem muito medo Tu vai ficar em casa, né Não, não vai não Vai não Tu está com medo? Mas ele não vai vir não A gente já está dormindo A gente já está preparada Para dormir E não vai procurar o lobisomem Só vai eu E as outras pessoas Que eu vou chamar Gente Estamos indo agora Gravar Intentar encontrar o lobisomem Eu estou com muito medo Olha Porque é quase lua cheia É quase lua cheia Está indo eu A cateta do Tchan Lohane Lohane ia ficar Mas resolveu vir Só que ela vai estar Com muito medo Eu já estou imaginando E o rei do grude Vitor ficou dormindo A gente tem que ir Logo Nossa que Vitor acorda Que Vitor também estava Com muito medo Que diz ele que estava Batendo na janela A gente está indo Olha o silêncio total Só os griles cantando E a gente está indo lá Para onde A gente viu ele Da última vez Para tentar desvendar de vez Se é um lobisomem A gente não tem certeza Se vai ver alguma coisa Mas a gente quer desvendar Os cachorros começaram a latir do nada E Vó disse Que é um sinal muito grande Quando os cachorros começam a latir Olha Tem uma estrada lá Gente é muito escuro Só está claro Modo flash do celular Porque o celular tem Tempo capta mais no escuro Mas olha os cachorros Então já é um sinal grande Que o lobisomem Vamos cortar por aqui Mas a gente vai lá E vai desvendar isso de vez Landa Você está com muito medo Landa Está sim Landa Você está com medo Que eu estou Tu não está com medo Tu está com medo Cauê Eu estou Está aqui quase novinha E ela também está com medo A cartilha do tchan E vamos E pior que sem Vó tem mais medo ainda Porque vó sabe E reza Vó tem um monte de reza Que consegue se prevenir E é muito E você sabe a reza dele Não Deus me livre Mas vó não Não sei a reza de vó Vó sabe Tipo mandar ele embora Gente Gente eu estou com medo Real Muito 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 medo Gente Gente eu estou com muito medo Ó Na última vez que a gente estava Ela apareceu por ali Mas eu estou vendo assim Eu não estou vendo nada Mas eu estou com medo Muito medo mesmo E ó É quase lua cheia Não é cheia totalmente Mas é quase lua cheia Mas vó diz que ele já começava a aparecer Nessa época Quando era lua cheia Quase lua cheia A gente vai tentar Ai meu Deus Gente Aqui teve uma festa Tem muito lixo De uma festa que teve Gente eu estou com o coração Você mentira não Eu estou com o coração De uma hora de sair para fora De medo Estou com muito medo Mas a gente vai tentar Ó A última vez que a gente estava Ele estava por ali assim A gente escutou alguém falando ali Mas vamos ver né Dessa vez o que vai dar Mas eu estou com muito Muito medo gente Não é brincadeira Gente Eu estou Sei não Está um negócio muito estranho Tipo uma sensação ruim De que tem alguma coisa Observando E ali tem um monte de mato Ali também Ali foi Não apareceu outra vez Mas a gente foi lá Não conseguiu encontrar nada não Mas aqui está um silêncio O tal está Corre 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 Meu Deus Corre Calma 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 A gente escutou para ali gente Eu estou com medo agora E se ele E o pior que se ele vir para cá Nós estamos lascados Porque não tem nem para onde correr Não tem como se proteger Calma Não vai aparecer não Assim eu espero A gente escutou só o uivado Mas é muito longe Não tem como saber se era ele Pode ser que seja só um cachorro Gente A gente está aqui Tentando rodado no ouvido Eu estou mesmo tempo A gente escutou o uivado dele Só que a gente pode Tomara que tenha sido um cachorro Porque os cachorros estão bem uiva Às vezes não pode ser o lobisomo Mas eu estou com medo Muito medo Gente A gente está indo embora A gente só escutou o uivado do lobisomo Mas a gente não quer esperar Às vezes pode ter sido um cachorro e tudo Mas vó não vê E sem vó Que vó sabe Todas as proteções Que ela costuma usar Eu não tenho coragem de ficar não Então a gente vai para casa E eu estou com medo dele ir lá para casa também Tentar quebrar as portas Não sei como foi da última vez Mas é isso A gente vai para casa Porque eu não Bora, bora cuidar Gente, eu estou com muito medo Gente, eu estou sentindo a presença também